A indústria automobilística sempre viveu enorme concorrência e a necessidade de usar tecnologia de ponta em todo o processo de produção e comercialização é uma questão de sobrevivência. Afinal, não trata-se somente de indústria 4.0, caminhamos para um mundo 4.0. A indústria 4.0 está além da indústria automobilística, ela vem de uma demanda da nossa própria sociedade, seja do nosso operário quando está ali produzindo, está trabalhando e precisa ter uma automatização, um robô que interaja com ele para ser até mais seguro, seja até o processo de, no nosso caso aqui, falando da indústria automobilística, quando a gente está vendendo o nosso produto. Hoje o nosso cliente chega num concessionário já munido de muitas informações que foram obtidas por meios digitais. Segundo Henrique Araújo, vice-presidente da Anfávia, Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores, a indústria automobilística brasileira não está ficando para trás no que se refere a tecnologias. Afinal, somos o oitavo maior produtor de veículos do mundo e o sétimo maior mercado. Da porta para dentro, nós somos muito competitivos. Então, a gente tem hoje níveis de produção, de automação, de implementação de processos, de qualidade, veículos de classe mundial. O Brasil é um dos poucos países em que muitas das nossas empresas produzem e criam um produto, ou disponibilizam no mercado um produto que foi criado desde o primeiro traço de design até o final da produção, internamente, por talentos que a gente tem aqui, por tecnologias que a gente tem aqui, por processos que nós estabelecemos aqui. Da porta da fábrica para dentro, somos competitivos. E da porta para fora. A gente tem os desafios enquanto país, a gente tem tributação, a gente tem produtividade que a gente precisa melhorar um pouco, a gente tem os entraves tecnológicos. O importante é que políticas industriais sejam políticas de Estado e não de governos. O Estado brasileiro tem entendido e, a partir de políticas setoriais, tem trabalhado com a nossa indústria. O governo tem tido ou precisa ter uma atenção para assegurar as regras que são indutoras, vamos chamar assim, dos nossos investimentos, mas sempre com a base de previsibilidade. Isso é muito importante para nós. Depois do programa Inovar Alto, o governo brasileiro criou, em 2018, o programa Rota 2030, com o objetivo de estimular o investimento e fortalecer as montadoras instaladas no país, com o desenvolvimento de novas tecnologias, tanto na produção quanto nos próprios veículos. As fábricas de autopeças estão incluídas nos objetivos do programa para que a indústria automotiva como um todo mantenha-se competitiva. Apoiamos a associação que representa as produtoras de autopeças, trabalhamos em conjunto nesses mecanismos de desenvolvimento, especialmente o Rota, que tem ali uma parte de recursos que a gente canaliza para fundos de investimento em pesquisa e desenvolvimento, que são utilizados, na maioria das vezes hoje, por essas autopeças. Elas são as que mais hoje têm se beneficiado por essa política. Esses fundos são direcionados para universidades, universidades públicas, que têm desenvolvido tecnologias, que têm melhorado a produtividade das empresas nacionais. O Brasil precisa aprimorar a tecnologia quando o assunto é componentes de alto valor agregado, como computadores de bordo produzidos em outros países. E faz parte desse desenvolvimento o investimento no acesso aos semicondutores, que servem como base para a fabricação de chips. A gente importa algumas peças, essas mais tecnológicas. Não quer dizer que a gente não faça ou não esteja apto de fazer. Tem um desafio importante hoje, que a gente está discutindo publicamente, que são os semicondutores. O Brasil precisa ter a produção local de semicondutores. Junto com as autopeças, há também um investimento em ferramentaria, a parte da indústria automotiva que cria moldes para peças plásticas e metálicas. É muito comum falar que o ferramenteiro é aquele cara que ganha bem. Mas por quê? Porque é um trabalho realmente que concentra muita qualificação e demanda. A nossa indústria demanda. A indústria nacional são peças caras, essas ferramentas. Demandam tempo para ser produzido. Então, a gente tem aí, especificamente sobre essa questão que você colocou da ferramentaria, uma premissa de que a gente tem que apoiar e continuar o desenvolvimento e manter aquilo que a gente tem hoje no nosso parque industrial. Então, vamos lá.